Olá! Você sabe o que é um lead e como nutrir esse lead para que ele se torne um cliente? Bom, hoje eu vou te dar algumas dicas de marketing para você saber qual é o processo ideal de abordagem para esse lead se transformar em cliente. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. Bom, primeiramente, o que é um lead? Um lead é aquele contato que chega à sua empresa por uma ligação, por um e-mail ou até mesmo por uma indicação de uma pessoa. Ele se chama lead porque ainda é uma pessoa que você vai trabalhar para ver se realmente é o seu cliente potencial, né? Ou seja, de repente chega uma pessoa lá que tem um objetivo muito menor do que o que você oferece. Vamos supor que você atenda pequenas empresas e essa empresa que entrou em contato é uma microempresa. Então, talvez seria um tipo de cliente que você não atenda hoje, né? Mas futuramente você pode atender. Só que para você desenvolver essa ideia de quem é o seu cliente potencial, algumas técnicas devem ser aplicadas. No marketing, a gente tem uma etapa de filtro de clientes. Ou seja, a gente vai determinar aqueles clientes que ainda têm interesse em aprender sobre o que você oferece, aqueles clientes que já estão interessados, mas ainda não estão convencidos que vão fazer uma compra, aqueles clientes que estão prestes a comprar, mas precisam daquele empurrãozinho para conseguir fazer isso, e aqueles clientes que já estão decididos e sabem o que querem. Por isso, a criação de conteúdo é uma ferramenta fundamental para você aderir ao seu negócio. A criação de conteúdo que a gente diz, ela pode ser bem variada. Pode ser um vídeo, pode ser um post para o blog, pode ser um infográfico, pode ser alguma publicação que você fez nas redes sociais, mas tudo tem que ter um fundamento que pode instruir ou auxiliar o seu cliente a fazer alguma coisa que tenha a ver com o seu ramo de atuação. Por exemplo, vamos supor que você mexe com moda. Por que não dar dicas de moda também com beleza? É uma coisa que você pode associar ao seu negócio e que vai estar despertando o interesse e a curiosidade do seu cliente. Então, você utilizando essas estratégias, criando conteúdo relevante para esse cliente, isso vai atrair a atenção dele. E aí a gente entra no primeiro filtro, que é os clientes que têm interesse sobre algum assunto. Para você pensar em os conteúdos que você vai criar no seu negócio, é importante que você tenha algumas informações básicas, como a idade do seu público-alvo, uma faixa etária que você imagina que seja interessante para você abordar. O sexo, de repente, se você vende apenas artigos femininos ou artigos masculinos, é importante você ter isso em mente também. A região que você quer atuar. A gente não consegue atuar no Brasil inteiro, em algumas situações até sim. Mas, dependendo do seu ramo de negócio, é importante que você vá filtrando por regiões e vá expandindo gradativamente. Depois disso, você tendo essas informações mais básicas, é importante você entrar mais a fundo no conhecimento do cliente, que é o que a gente chama de buyer persona. Você vai entrar mais a fundo, pensar no que essa pessoa gosta de fazer, quais são os objetivos dela, todas aquelas informações como se você fosse amigo daquela pessoa, para que você entenda mais ela e saiba qual a direção que você deve seguir. Fazendo isso, você vai ter um conhecimento geral desse cliente e vai criar materiais que sejam direcionados exatamente para esses clientes. Então, cada fase, você vai ter um material disponibilizado para esse tipo de cliente e você vai saber o nível de preparação. Geralmente, nas agências, a gente trabalha assim. A gente tem um filtro e conforme os materiais que a gente vai distribuindo e chega na fase que a pessoa está lá, com um processo de decisão, quase com certeza de que vai adquirir o produto, a gente encaminha isso para a equipe de vendas. E essa equipe de vendas, ela vai trabalhar de alguma forma que vai despertar o interesse desse cliente. Pode ser oferecendo uma demonstração, pode ser a distribuição de algum material que ajude ele a entender um pouco mais, uma apresentação, por exemplo, se for um sistema que você vende, você pode apresentar o seu sistema. Pode ser algum desconto que a equipe de vendas pode aplicar para demonstrar o interesse nesse cliente e fazer esse cliente crescer os olhos e falar, eu preciso dessa oferta porque é imperdível. Então, assim, tem inúmeras ferramentas que você consegue trabalhar e que pode te ajudar a conquistar os novos clientes. No nosso blog, a gente aborda bastante sobre esse assunto e te dá um passo a passo para você ter uma ideia de como você pode fazer isso. Distribuir esse material em massa, através de listagens de e-mail, você vai separar pelo público de qual fase que ele está e isso vai te ajudar a fazer com que você acerte a pessoa certa na hora certa. Quem está em fase de interesse não vai querer comprar agora, mas você trabalhando constantemente, passando essa comunicação para essa pessoa, isso vai fazer com que ela desperte o interesse em chegar lá no próximo ao último nível, que é o nível de aquisição. Então, você fazendo esses tipos de coisas vai ajudar muito você a conquistar novos clientes e filtrar as pessoas certas para o seu ramo de atuação. Bom, eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Visite o nosso blog, vou deixar disponível aqui nos descritivos o link desse post aí do nosso blog. Você dá uma olhada lá, comece a aplicar essa estratégia já hoje mesmo, porque isso vai te ajudar muito, o marketing de conteúdo é essencial para o negócio dar certo. A gente tem propriedade de dizer isso, porque grande parte dos nossos clientes vem através de marketing de conteúdo. Então, se para a gente dá certo, com certeza para você também vai dar certo. Então, bom, aplica essas estratégias e eu te espero no próximo vídeo com mais uma estratégia e mais dicas para te ajudar a alavancar o seu negócio e ter muito sucesso. Até a próxima semana e muito obrigada por nos acompanhar.